Pra quem ligou a TV agora, o The Noite acabou de ganhar mais um prêmio! O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação aqui! O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação no Máquina da Fama por essa apresentação no Máquina da Fama por essa apresentação. O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação! O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação no Máquina da Fama! O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação! A Fama por essa apresentação no Máquina da Fama por essa apresentação no Máquina da Fama por essa apresentação! O prêmio de participação no Máquina da Fama por essa apresentação no Máquina da Fama por essa apresentação! Palmas! Soma-se ao troféu imprensa e ao troféu do Passa ou Repassa esse prêmio agora! Tá legal? Quero ver no Museu de Santo André!